A CIDADE NO BRASIL 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 Esse livro é gratuito, tem várias línguas, são conceitos que estão válidos em hoje e no futuro. E depois, em 2008, eu comecei a estudar mais a fundo o assunto. Em 2008, fiz um curso de certificação no RISCOL Master, e no outro ano fiz em Product Owners. E de lá pra cá, isso foi, cada vez mais, fazendo parte do meu dia a dia de trabalho. Mas eu diria, sim, que as coisas que foram fundamentais pra eu começar a entender essa cultura e realmente gostar e incentivar com que as outras pessoas também estivessem, foi depois da leitura desse livro e, obviamente, dos cursos que eu fiz. Hoje eu estou inserido num contexto ágil, onde nós trabalhamos dessa maneira. Obviamente, tem muitas coisas que podem ser melhoradas. E eu também me sinto como sendo uma das pessoas responsáveis por tentar cada vez mais trazer essa cultura pra dentro das empresas e dos projetos que eu trabalho. Espero que a gente consiga compartilhar, que consiga também compartilhar com vocês. Isso foi aí. Eu só aproveitar pra... Eu não falei, enfim, onde eu trabalho hoje em dia, não falei o que eu conheço. Mas lá em Porto Alegre a gente tem a UX University, que é uma espécie de escola pra onde a gente dá cursos. E eu e o Pedro, desde maio, a gente começou a dar um curso justamente sobre a AJA e o UX, que é a mistura dos dois. E já aproveitando e fazendo uma promoção, amanhã a gente vai dar justamente o workshop sobre isso, né? Começando as 9 da matrô, mais ou menos umas 4 horas. Basicamente é o mesmo curso que a gente dá lá em Porto Alegre, só que um pouco mais conversado, né? Pra caber. Pois bem, meu nome é Carlos Rosenberg. Eu trabalho como analista de negócios, liderança e interação no Instituto Atlântico. É um emprego de pesquisa e desenvolvimento que tem sua série em Porto Alegre. Também se envolvou com os trabalhos acadêmicos, né? Na Unifor, Universidade de Porto Alegre. E eu sempre fazia algumas coisas legais, juntando esses dois pontos, né? Um mundo mais acadêmico, um mundo mais frágico. A minha história com a parte de UX, já eu fui mais ligado, foi mais assim, meio que com a onda que apareceu e eu não tive como, de certa forma, fazer de outra forma, né? Tive cadeirinho. Mas foi interessante porque a história é bem peculiar. Eu, nessa empresa, no Instituto Atlântico, lá a gente, sem contradição, meio hoopista, né? A gente trabalhou com aquele modo, com o hoop, né? Primeiro você faz análise de requisitos, depois faz o design, depois teste. E a gente tem isso de forma muito rascada. E a gente estava tendo uma espécie de problema em inserir o conceito de UX nesse ambiente. Aí, quando a gente estava conseguindo, de repente, não, para, para, agora é tudo ágil. Como assim? Ficou meio que perdido. E a boa surpresa foi que, na verdade, tudo começou a ficar mais fácil, porque a gente viu que as áreas de UX e HC, né? Responsabilidade, etc. Elas têm muito a ver com os princípios ágiles, né? De feedback, de colaboração, né? De você estar mais próximo, de certa forma, de coletar um dado do usuário e tudo mais. E a gente então começou a ver onde é que se encaixavam, onde é que tinham essas interseções. E hoje a gente quer um pouco compartilhar essas descobertas que a gente foi fazendo, né? Porque a gente está descobrindo algumas coisas legais, a gente vai identificando algumas técnicas, ver o que é que está funcionando, o que é que não está funcionando para a gente. E, bom, é isso. A gente vai dar um pouco mais de detalhes. Bom, eu sou o Daniel. Eu sou o Pedro, sou o Chico, eu tenho o Guilherme que trabalha aqui. E eu trabalho com o Pedro. E eu trabalho por dois, né? Todos os dois, o contrário que o que vale é o outro. Eu trabalho na HP, no Brasil, também, com o Pedro. Eu tenho passado de trabalhar em startups, trabalhei em patros, trabalhei em startups, e ela é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Eu fui o meu primeiro, também, Primeiro, do designer de geração a trabalhar, a ser contratado no HP no Brasil, no centro de pesquisa e desenvolvimento. E, enfim, minha passagem, minha experiência com o Rádio, vem um pouco disso, da minha experiência em startup. E, de certa forma, foi o que se desafia trazer isso para dentro da HP, que é uma organização gigantesca. Ele vai falar um pouco mais sobre isso, mas não só trazer um pouco dessa, da questão ágil, mas, principalmente, o étnico. Terceiro, primeiro, que fizeram a interação ali, é um trabalho de convencimento e de evangelização das pessoas, dos desenvolvedores, enfim, como atraçar esse trabalho, como envolver esse trabalho dentro da metodologia que a gente tem seguindo dentro da empresa. Bom, eu aproveito que estamos em linha, eu sou Martim, trabalho como consultor em UX, e sou membro da lista de Buenos Aires, sou voluntário, coordenador, staff, aqui no evento, e tenho que fazer uma pergunta, se lhes parece. Em minha experiência trabalhando em equipos UX e Agile, algo que funcionou em alguns equipos, é trabalhar um sprint antes, desenhando UX, e depois se implementa no sprint. Não sei se vocês me podem comentar sobre isso, ou se querem falar de outra coisa. Bom, na verdade, sim. Esse é um modelo que eu, pela minha experiência, de ver que muitas pessoas trabalham, é a missão de ter alguns sprints, que são simples de trabalho, relativamente curtos, eu acho que tem questões que são muito mais importantes e fundamentais do que a questão dos sprints separados, trabalhar alguns sprint antes do desenvolvimento. E até tem uma questão que eu acho que o Danilo tinha terminado de falar, e que eu acho que tem uma coaxia atônica da nossa conversa aqui também, que é justamente essa questão da gente trabalhar junto com a equipe. Ou seja, vamos comparar um pouco a questão de como que era o modelo anterior, o Waterfall. Eu trabalhei muitos anos, se for somar toda a minha carreira, eu acho que a maior parte, ou pelo menos metade, é desse modelo, onde tu tem papéis e áreas muito bem definidas. E quando eu digo definidas, pode ser até fisicamente separadas. Eu já trabalhei onde eu ficava em um andar, eu tinha alguns departamentos, e o departamento de design, onde ficam os designers. Ali era a Disneylândia, que era o que a gente quisesse, os criativos, ideias geniais, e um departamento de TI, de informática, de tecnologia, num andar totalmente separado. O que a gente fazia, obviamente, ficava tendo as ideias malucas e geniais, que a gente achava que eram. E depois simplesmente passava isso para o outro time desenvolver. Qualquer tipo de contato, documentação, escrevendo, muito webframe, pesado, com muito comentário, clica aqui, faz não sei o que, clica aqui, tal, se cair conexão, não sei se a mensagem de erro, tal, super descrito. Obviamente, não tem como perder todas as situações. É impossível que eu conseguia fazer isso. E isso aparece, claro, depois que tu manda para o outro departamento. Ah, esses caras estão pensando, isso aqui é impossível de fazer, não tem nada a ver, não. até pode ser legal a ideia, mas não tem como executar, não tem como implementar no tempo que a gente precisa. E aí começam a entrar, enfim, uma série de conflitos. O que acontece? Imagina uma cadeia de acontecimentos, onde eu tenho um trabalho muito bem definido, várias áreas trabalhando. Na minha experiência, na empresa que eu trabalhava anteriormente, a última parte da cadeia era a parte de TI, de tecnologia. ou seja, as pessoas que estavam próximas do prazo do final eram as pessoas de tecnologia, as pessoas que iriam ser pressionadas pela entrega, ou se ocorresse algum atraso, de quem ia ser a culpa, ah, o pessoal de TI que atrasou. Isso faz o quê? Porque eles acabam tendo uma postura muito defensiva, ou seja, se vier um trabalho para mim que eu não entendi muito bem o conceito, ou se eu acho que isso aqui é um pouco difícil de implementar, por mais interessante que seja a ideia, eu vou ser penalizado quando chegar o prazo final. Então, isso gera uma situação extremamente compliculosa, nesse sentido, onde áreas que deveriam trabalhar juntas acabam sendo quase que inimigas. Ah, você não especificou bem o... Você não está assim, apontando. Ah, mas você não especificou bem. O Y-Frame não dizia que era para cair para outra parte. Você não previu a situação X, Y, não sei... Aí eu já falava para vocês... Como é que isso começou a mudar, assim? Começou a mudar da minha experiência por ações totalmente individuais. Foi essa a minha experiência. Onde eu tinha pessoas, colegas, que eram mais meus amigos. Ah, esse cara aqui é bacana, todos, estamos no mesmo projeto. Cara, sabe aquela pessoa que você almoça junto, você conversa, fora, vai a um happy hour, tal. Então, eu tive relacionamento com algumas pessoas. E, infelizmente, nós estávamos em alguns projetos e nós trabalhávamos muito próximos. E, sempre falando da questão de adiante. Então, não era uma coisa da cultura da empresa, mas, de alguns indivíduos que queriam trabalhar nesse sentido. Então, assim, na minha experiência, foi assim que aconteceu. Conheço outras empresas onde foi um top-down na diretoria, os gestores que fazem uma mudança organizacional de cima para baixo. Na minha experiência, foi uma série de ações de pessoas, indivíduos. E isso foi emergindo. O que me parece, como falou, era top-down, me parece meio que um pouco bacia. eu já ouvi até amigos comentarem de ir numa reunião ou ir num evento, vamos dizer, de grupo e chegar lá o diretor, o gerente, assim, agora, daqui para diante, nós vamos ser ágeis. Chegar e botar na mesa aquilo, agilidade, agora, é a lei. Mas a lei, que lei, assim, se na realidade a ideia da agilidade é justamente não ser uma tábua de salvação, assim, é justamente dizer que as pessoas colaborando podem produzir coisas melhores, coisas mais interessantes, né, e de quebrar essa questão dos silos que tu falou, assim, né, isso é uma coisa que basicamente depende das pessoas, assim, sabe, ou seja, de um certo interesse, de uma certa vontade das pessoas fazerem as coisas acontecerem e quererem ser transparentes, assim, é difícil tu obrigar alguém a ser transparente, seja transparente, porque não é uma coisa que tu baixa, assim, que tu baixa. Mas eu queria falar sobre a questão do Sprint até, ou que tu trabalha, né, tem um que se chama quando tu trabalha junto, né, na própria Sprint, eu não sei qual é o nome que tem, mas enfim, eu posso pela minha própria experiência, eu acho mais interessante trabalhando na Inmur, né, que é basicamente uma empresa onde tem 15, 20 desenvolvedores e um designer trabalhando junto com aquela galera, então, ou seja, a demanda por o meu trabalho, né, o trabalho de consultoria que eu acabo usando, assim, é grande, né, e às vezes fica difícil de dividir, assim, então, o que que acontece, assim, um dos métodos, né, vamos dizer assim, um dos jeitos de trabalhar acabou que, acabou sendo de trabalhar na própria Sprint, definindo o produto, né, a partir de alguns preceitos, assim, a partir de algumas definições, é, trabalhar o design, né, ou seja, não sei se em parte mais pessoal, talvez uma parte de navegação, toda a parte que pode ser pensada antes, durante o próprio desenvolvimento da coisa, assim, eu posso dizer que, atualmente, assim, é um dos jeitos que mais me agrada de trabalhar, de sentar, é uma prática bem comum aqui dentro da agilidade, que é o pareamento, né, ou seja, duas pessoas trabalhando numa mesma coisa, embora tenha toda discussão, ah, duas pessoas trabalhando numa mesma coisa, o cara podia estar trabalhando numa e o outro podia estar trabalhando lontas e ser muito mais produtivo, a proposta é que duas pessoas realmente são mais produtivas do que duas trabalhando separadas, em alguns casos, e esse eu acho que é um deles, e me agrada muito essa proposta, assim, de tu resolver limitações técnicas, no momento, em morte, como provavelmente tu fazia com os teus camaradas, aqueles caras que eram realmente teus amigos, assim. Então, a Jaya, o processo, ele implica muito planejamento pra você facilitar na implementação. Pelo que eu tô entendendo, vocês trabalham resolvendo a situação do momento, então, a Jaya e o Alex é você editar muito planejamento e botar a mão na paz na massa, é isso? Não necessariamente, mas o Carlos vai responder essa pergunta. Muito boa pergunta, porque, na verdade, isso é um equívoco achar que não existe planejamento. O que é que acontece? Essa estratégia do One Sprint Ahead, que você pode, digamos, pensar um pouco mais, na verdade, na minha experiência, tem funcionado bastante de forma diluída. Não importa se é um sprint na frente ou dois, pra quem trabalha com o Kanban, que é um outro método na verdade, a palavra sprint não faz sentido, porque sprint é mais algo do Scrum. Provação. Exato, exatamente. Então, vou falar um pouquinho de como a gente trabalha e aí vai, primeiro, responder essa pergunta. A gente recebe, a gente tem, primeiramente, no começo do projeto, a gente tem que ter a visão da Big Picture, tipo, qual a missão desse produto, o que ele deve fazer de fato. A partir daí, a gente começa a tentar quebrar, por exemplo, se for um carro, as rodas, a direção, o que é que tem que ser feito pra esse carro funcionar bem. E, a partir daí, a gente começa, então, a fazer uma priorização. O que é que é mais importante? O que é que ocorre? Qual vai ser o nosso MVP? Qual vai ser o produto mínimo pra gente começar a ter feedback o mais rápido possível? e a gente corre pra isso aí. A partir dessa priorização, do que é mais importante, a gente começa, então, a elaborar platórios. E uma das técnicas que, na verdade, foi a... eu posso dizer que foi o marco entre trabalhar com um time de desenvolvimento junto mesmo e trabalhar de forma ágil foi a técnica chamada Design Studio. E foi a partir daí que tanto o designer começou a enxergar um pouco mais o lado do desenvolvedor quanto o contrário. Por exemplo, lá a gente começava a fazer para aquelas telas, aquelas situações onde tinham muito valor pro usuário e eram muito complexas nessa região aqui, digamos assim, a gente começou a eleger alguns features para ser produtivados. Ok, como nós vamos resolver isso aqui? Aí tinha a sala com oito desenvolvedores e um designer, não sei, então eu do meu tentando facilitar o processo e a gente começou então a elaborar soluções. Foi a partir daí que os desenvolvedores começaram a ver como era legal e difícil elaborar boas soluções de interação. Não só soluções de interface, mas eles identificavam olha, não faz sentido o usuário chegar aqui nessa tela e inserir essa informação porque ele teria que ter feito outra coisa antes. Opa, então vamos mudar de fluxo. Então o que aconteceu foi isso, foi você começa a ter os desenvolvedores atuando na elastração de requisitos, na elaboração da solução junto com o design e ela começa a ver você de uma maneira diferente. Já é amigo, é brother. já é brother, então estamos aqui juntos. A partir daí, tem uma coisa legal porque sempre as soluções que ganham sempre são os desenvolvedores, claro, oito contra um, então a matemática sempre vai favorecer o desenvolvedor. se eu não quiser fazer, eu não faço. Não, mas é sincero isso aí, o que acontece, utilizando a técnica, você consegue identificar as melhores soluções, faz um merge das soluções, ah, isso aqui é legal, com isso aqui, e tudo mais. O design acaba sendo aquele facilitador e a pessoa que vai fazer o polimento, vai parar as arestas da solução e, claro, vai contribuir também, obviamente, para a elaboração daquilo ali. É facilitação, consultoria, exatamente. Exatamente. Porque a partir daí vai ter um efeito interessante que é o desenvolvedor muitas vezes, poxa, a minha solução já está sendo limitada. Então ele até tem aquela, digamos assim, aquela vontade maior de colocar coisa para funcionar. Então, acho que uma das coisas que o Xagile traz, bom é isso, é colocar todo mundo na mesma sala, todo mundo no meio do barco. Todos são projetistas, todos são designers, é engraçado porque você também é designer. Não, eu sou designer, não, você é um designer, você é um projetista. Ah, entendi, legal. Então, com isso aí, todo mundo passa a quebrar os cílos, quebrar as paredes, e o conhecimento começa a fluir. Esse é o ponto, você tem o conhecimento evoluindo de um conceito até um produto final. Acho que a questão do espírito adiante acaba sendo diluída, você apenas tem que discutir aquela parte do produto com o tempo suficiente para fazer um protótipo, fazer testes com o usuário, validação. A gente, às vezes, costuma também levar desenvolvedores para a sessão de testes de usabilidade, meio que guerrilha mesmo, faz ali com o pessoal da empresa mesmo. Por exemplo, tem, na verdade, eu é meu cliente, a gente atende o trabalho, então, dentro da mesma gerência, para evitar problemas de confidencialidade em projetos, o que a gente faz? A gente pega pessoas no final da sala para participar para alguns testes de usabilidade, isso quando o produto permite. A partir daí, a gente começa a ter feedback rápido e a passar para diante o sentimento. Então, isso é muito rápido, e sempre tem desenvolvedor no meio, isso é que é legal, é o time, não é designer, não é... É time. Eu tenho uma pergunta. Só para fazer um comentário aqui, eu acho que essa questão que o Carlos comentou, que era o que eu comentei na hora que eu estava me apresentando aqui, a questão de evangelização e de mostrar para o desenvolvedor a importância do trabalho do design. Quando a gente traz o desenvolvedor para a próxima do nosso trabalho, a gente acaba valorizando e mostrando que o nosso trabalho do trabalho do design é muito maior do que, sei lá, desenhar um ícone, botar uma cor ou embelezar um aplicativo. Esse preconceito, conceito que já é preconcebido pelas pessoas, ainda exige muito de achar que o design é o cara que vai finalizar um aplicativo no site que quer dizer vai deixar uma cara mais bonitinha. E quando a gente traz o desenvolvedor para junto do momento da concepção, além, claro, dele se sentir mais engajado no produto, tem muito isso de evangelizar, de educar ele no trabalho do design. Então, acaba resultando muito nisso que ele também se sentir um design e ele compreender melhor o que é o papel do design dentro do projeto. do design. Uma coisa que eu vejo fazendo ligação... Ah, desculpa, tinha uma pergunta. Isso também também tem a pergunta da estabilidade. Eu estou em uma empresa que é nosso pedido para os dados digitais e ela já nasceu ágil. Daí, ela começou com o design e agora a gente tem quatro. E os designers têm um em cada equipe. Então, a gente está com dificuldade porque o design faz tudo. Ele desenvolve, faz pesquisa. Então, o que a gente está tentando ter dificuldade é como realizar esses testes dentro de um sprint porque a gente tem tanta coisa que fazer que não tem como separar um tempo para fazer o teste. E a gente está começando a evangelizar eles, fazer importância disso e tal, mas ainda é muito complicado de tu unir tuas tarefas do dia a dia e além do que fazer um teste de habilidade. Eu queria saber como é que vocês entendem. Eu posso falar um pouco da minha experiência? Você pode perguntar? Ah, sim. Ela comentou um pouco da experiência dela na empresa onde ela trabalha em dados digitais em Florianópolis onde eles têm quatro designers. Como encaixar testes de usabilidade das sprints com alta demanda de trabalho? Enfim. Eu vou comentar da minha experiência e não quer dizer que seja a coisa certa pessoal, a minha experiência. Assim, algumas coisas eu vejo que fica realmente difícil de encaixar em sprints curtas, duas, três semanas. Eu tenho trabalhado em sprints de duas semanas já, mas na verdade sim, é possível. Acaba, às vezes, acontecendo alguns trabalhos paralelos com uma outra sprint que surge de planejamento desses testes e a execução desses testes. Acho que duas semanas é um tempo que vem na sua água para fazer testes de usabilidade. Enfim, algum problema que pode acontecer é que talvez nem toda empresa tenha essa cultura e talvez seja muito difícil convencer as pessoas que a gente tem que fazer testes de usabilidade nesse momento do projeto. Pode haver uma pressão por entregar mais resultados na hora. Não, a gente precisa definir esta feature. E aí, nós como designers dizemos, não, nós precisamos saber se as pessoas desejam esta feature. Não vamos fazer. Então, talvez assim, na verdade, o desafio maior é esse. Muito maior do que fazer caber no planejamento de teste de usabilidade numa sprint. Isso aí é o de menos, eu diria. É questão de tu justificar, vender a ideia para que toda a empresa ou enfim, o time, as pessoas que estão envolvidas naquele projeto pensem, não, nós vamos, enfim, a equipe de design ou responsáveis vão ficar nessa sprint ou nessas duas sprints só fazendo essa usabilidade porque nós precisamos ter um feedback. É mais importante isso porque a gente desenvolver a feature nessa sprint e não sei se as pessoas vão mostrar ou não. Então, não sei, talvez eu que está me colocando eu vejo mais nesse sentido assim, e o resto, enfim, é a parte fácil. Algumas práticas que se recomenda, eu quero dizer, que recomenda porque os lugares que eu passei não vi isso ser implementado de fato, assim, é, vamos dizer assim, guardar etapas durante um mês para fazer teste teste ou pesquisa, principalmente teste de usabilidade, e transformar aquilo numa espécie de, pode ser ritual, sei lá, ou seja, todo mês, toda quinta-feira, terceira, quinta-feira do mês, vai ter uma sessão de teste que vai tomar a tarde inteira. Transformar aquilo numa espécie de ritual como eu falei, ou seja, então, já se cria uma certa preparação para reservar a sala da empresa que geralmente se usa para fazer reuniões para fazer aquilo, então, já se cria uma certa expectativa, e o que vai ser testado é sempre o que tiver demanda, por exemplo, se você está colando uma determinada fit ou precisando de teste, ela encaixa, ela acaba entrando naqueles slots ali que tem, de três horas, de trânsito e de trânsito. Mas realmente eu não vi isso ser aplicado realmente a todas as semanas de fato, assim, nas empresas onde eu passei. Vai depender muito, de acordo com as preces que a gente vem tendo lá, vai depender muito do teste de habilidade, do que é que você está testando, de qual o seu objetivo, porque a gente já fez vários testes de habilidade lá que demoraram uma tarde para se decidir o que fazer. Tipo, no começo da tarde a gente viu, a gente havia decidido que tinha que fazer o teste porque a gente identificou um problema, tipo, uma hipótese, olha, eu acho que isso aqui não vai funcionar, a outra, por que você não acha? Porque eu acho que isso aqui está difícil de entender aqui, aqui e aqui. Ok, vamos fazer um teste de habilidade rápido para identificar isso aí. A gente tem um papel mesmo, a gente viu dando paper prototype, a técnica lá, a gente cortou o papelzinho, foi muito rápido, né? Brincando lá na hora, conversando, a gente fez isso e chamou algumas pessoas da empresa, né? Gente do perfil, claro, ou sempre, né? Do perfil que a gente acha que é parecido com o perfil do jogo no final. E a gente fez aquele mágico de Oz, né? Foi rapidinho, a gente estava aqui, aí pedia, espero que você está entendendo o que essa tela faz. Agora, por favor, faça isso. Por exemplo, filmou o registro, ah, eu clicaria aqui, aí, ok, aí a gente pega, troca folha, esse tipo de coisa. E a gente fez isso, fazia com cinco, seis pessoas, no final do dia, já tinha-se a resposta, a gente já tinha como definir qual era a estratégia utilizada. Isso é um teste extremamente rápido. Eu fiz com o líder técnico do time do documento e o outro, o design do time, a gente fez junto ali. E, bom, foi muito, eles adoraram, os operadores adoraram. Caramba, é fácil assim? É, é fácil. Só, né, se jogar e fazer. A outra parte, testes mais tradicionais no sentido de vamos elaborar um protótipo navegável, né, vamos agora andar pela empresa ou então ter que sair e a gente também conseguir outro tipo de resultado. E tem um terceiro também que é o quê? Já com o produto rodando, porém não lançado, vamos entrar em outra fase de, em outro tipo de teste. Então, cada teste tem a sua estratégia. Você consegue ir do ultra rápido para o um pouco mais pesado, né? O que eu vejo com vocês em relação à abordagem do cliente. A gente sabe que a metora de ágil em alguns casos é aceita, a gente entende, sabe como funciona e já está familiarizado com isso. Essa questão do sprint antes, para fazer uma mediação, para fazer uma concepção de alguma maneira. Como é que o cliente responde isso? E assim, onde está o valor disso, o modo de tratar com ele? Como é que a gente expõe esse valor da concepção dentro da metodologia ágil? Porque se é ágil, a gente entende que a concepção é praticamente não é tão aprofundada, ou é essa impressão que a gente pode ter. Eu lembro de vocês como é que essa abordagem foi na experiência de vocês. Posso começar? Claro. Bom, tem algumas coisas que eu acho que são um pouco de até mito em relação a metodologias ágiles. mito assim de que é a salvação, que é perfeito, assim como o UX, a gente diz assim, ah, nós contratamos um UX designer, amanhã de manhã todos os nossos produtos vão ser maravilhosos. Alguém tem essa sensação, essa pressão que eu recebi? Acho que é bem comum. Bom, mas respondendo a tua pergunta, a questão de mitos, dependendo do tipo de projeto, a questão dos métodos ágeis não se aderem tanto, não são, de repente, tão vantajosos, digamos assim, dependendo do tipo de produto, do tipo de serviço, o cliente externo fica mais difícil, não vou mentir, fica mais difícil. Outra coisa, equipes distribuídas, afastadas, que é uma coisa que eu vencio bastante, pessoas em diferentes países, é mais difícil, dificulta muito, se as pessoas estão próximas, obviamente, isso facilita. Também, o cliente, se o cliente é uma entidade externa, a sua empresa, fica mais difícil de você vender isso pra ele, no sentido de, olha, eu não vou te dar um prazo final e você não vai saber tudo o que você vai receber naquele prazo, mas eu vou entregando aos poucos. Também, isso tem um papel de convencimento. É a mesma coisa que nós já fazemos como designers dentro das nossas empresas, que é, aprendendo o design, dizendo que isso é importante, ninguém vai chegar e de repente dizer assim, ah, precisamos de um teste de usabilidade, muitas vezes as pessoas não sabem o que a gente faz. Nós, proativamente, temos que, enfim, propor esse tipo de coisa e aos poucos educando, aprender o processo. outro uso. Exatamente. O resultado e o processo. A mesma coisa para metodisagens, ou seja, o teu cliente tem que ter uma cabeça mais aberta, digamos, pra isso. Se é um cara que nunca trabalhou com esse tipo de modelo, vai ser muito mais difícil. Então, eu apresento a cases, olha, nós já trabalhamos assim, um projeto e tal, trabalhávamos antes dessa maneira, tínhamos esse resultado, agora nós trabalhamos assim, e o cara vai ter que comprar a tua ideia, sabe? Não tem milagre. Isso que eu quero dizer. Não sei se eu estou respondendo diretamente a tua pergunta, mas não tem milagre. entender o valor, acho que foi um pouco difícil para a gente entender onde está o valor desse processo. O valor, assim, é justamente a questão de que, tu dizer que em pouco tempo ele vai ter algo de valor e o desafio é entender de todas as coisas que ele quer, o que tem mais valor e aí você vai priorizar isso e dizer, olha, em X tempo, enfim, ou muito antes do prazo final, eu vou entregar essa parte aqui, que é o que para você ter mais valor. E tentar, realmente, extrair isso do cliente, no sentido de quebrar uma coisa maior em pequenas barras. E aí que entra a questão, você dizer, olha, se eu entregar só essa parte aqui, você, pelo que eu estou entendendo que tem bastante valor no stocking para você, e falar a questão do risco, aí você já começa a falar de questão de dinheiro, assim, por exemplo, olha, o que você acha? Prefere entregar tudo no final do ano e talvez você não sei bem aquilo que você quer, ou entregar uma parte pequena, você gastou pouco dinheiro, e aqui a gente observa se a gente está no caminho certo ou não, é por aí que passa esse conhecimento. que acontece para o que você não é um que você não é um não é um disse que, por exemplo, para fazer uma decisão de uma nova futura, rapidamente faziam um boceto para fazer um test de usabilidade com pessoas dentro da empresa que, mais ou menos, respondem ao perfil do usuário final. O que acontece com um A-B test dentro do que seria um Spring ou de IBEX Agile. Também se tem em conta quando, por exemplo, porque em um test de usabilidade rápido, você tem 5 ou 10 pessoas, mas em um A-B test é com o trágico real que tem a aplicação ou o sitio. Então, como entra o A-B test dentro do que é IBEX Agile ou um test de usabilidade para uma nova futura? O que acontece com o tempo está sempre se planejado e eu entendo aquele planejamento sobre o que é que você precisa para responder a seus encontros. Por exemplo, o A-B test realmente necessita de um número maior de pessoas para se trabalhar para ser almejado e muitas vezes você tem que elaborar um protótipo um pouco mais, digamos assim, um pouco mais elaborado. Se você estiver, por exemplo, avaliando já o visual e o interface ou algum tipo. Então, o recomendável é que você se antecipe e faça esse trabalho em paralelo antes da data prevista para iniciar o desenvolvimento. E o resultado que você mostra para o seu cliente acho que é a principal forma de avender, já inclusive tentando responder com a pergunta anterior. A experiência que eu estou tendo com o Ajo em relação a alguns clientes está sendo muito boa porque eles estão tendo a oportunidade de ver mais cedo o que é que dá certo e o que é que dá errado. seja através de um N-test, seja através de um teste de usabilidade mais tradicional, mais guerrilha. O importante é você muitas vezes chegar com a coisa pronta, com a coisa que eu aprendi e foi, não pergunta para o cliente o que você tem que fazer, faz e mostra porque você vai encontrar resistência inclusive dentro da equipe. É melhor você pedir perdão do que pedir permissão. Assim, a gente vai se interrogar a barreira se você chegar para o seu coordenador, sei lá, olha, eu preciso fazer isso e vai demorar tanto tempo e vai ser assim e vai ser legal e vai dizer, não, não dá, nosso prazo é semana que vem. Agora, se você fizer antes, coletar os resultados antes e mostrar já com o resultado ele vai, ah, como foi que você fez? Ah, eu fiz assim, sim, sim, ah, legal, vamos fazer de novo porque o resultado vende muito. Então, você tem uma, a questão do cliente é problemática, a questão do E-Test, vamos dizer que você esteja validando o visual de uma interface e sempre cai aquela questão do cliente ter um gosto pessoal, sei lá, eu gosto de azul, ah, então eu vou querer azul isso aqui, falando de coisa. E se você fizer um E-Test antes com um número de usuários relativamente expressivo, você já chega para ele o seguinte, olha, estão aqui as opções de interface e a gente contou inclusive um teste e as pessoas gostaram mais dessa. Dificilmente ele vai contra-argumentar com isso aí. Assim, o argumento dele vai ser muito mais difícil ele chegar e bater o resultado de um teste, de um trabalho, né, porque ele contratou o especialista para resolver o problema dele. não é opinião. E a gente tem visto muito isso, porque se você chega com o resultado para o cliente, nem diz o nome da técnica, para ele isso não interessa, chega com o resultado, olha, a gente tem um teste e deu isso. Ele, ah, legal. E assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com clientes muito técnicos e clientes muito, digamos assim, não técnicos a nível executivo e a linguagem que permeia todos eles é a linguagem dos resultados, né. Se o cliente for muito técnico, ele vai ficar questionando sua técnica. Não, acho que não deveria ser feito, não, acho que é assim, tudo mais, é você, ok. Se o cliente é não técnico, não vai prevalecer muito a opinião do pessoal dele. Se você chega com resultados de testes, com protótipos para esses dois clientes, ambos vão chegar e vão, é, realmente tem razão. É difícil nesse caso que não funcione, né, então, acho que eu já trabalhei com, fazendo um protótipo no papel, tirando foto e mandando para o cliente fora do país, como já trabalhei com o cliente na cidade e tive que fazer o protótipo de altíssima fidelidade. Há investimento muito alto, mas vale a pena. Então, assim, vale muito em relação ao que é o cliente, mas todos eles falam a dúvida no mercado. Perdona, havia outras perguntas. Eu acho que achar, depois achar e depois até o tipo de ropa. Tem outra pergunta por aí? Ah, tá. Na verdade, só dois pontos. Sobre quando ele falou que o bolho da competente, talvez é preciso você combinar os entregáveis. Quando você parte do físico ajário, os entregáveis nem você vê uma tela bem frente. Como ele falou, ah, eu fiz os desenhos, isso é Inception. Então, vale a pena só você validar o caminho e você poder garantir o mandamento do projeto. Na verdade, eu queria botar um pouco na pergunta dela. Ela falou que ela está tendo problemas com a compatibilidade e tal, e aí ele falou, pô, a gente tem que fazer uma procura. Só que se eu fizer a compatibilidade no final do sprint e comprovar que eu estou errado, eu estou retrocedendo o sprint. E aí complica o meu processo ajário. Talvez essa saída seria você validar a hipótese. Então, você trabalhar com três, quatro modelos para você poder ver qual caminho você vai correr. até chave. Só que aí também acontece o meu pouco com a metadologia de ajário e ter que criar possibilidades, como a doagem assim. Eu vejo assim, eu acho que tem também a questão, eu já tinha com a metadologia de alguns mitos em relação a métodos ágeis. A gente vai ter métodos ágeis e agora não tem retrabalho, é todo perfeito, porque o método tradicional a gente faz o big designer pronto, pensa tudo, depois implementa e no final a gente vê se deu certo ou não. E é tudo mais rápido? E é tudo mais rápido. A imagem é rápido, a gente vai entregar aquilo que foi entregado em seis meses, agora em quatro. Eu diria que... Na verdade, é entregar valor mais rápido. Em termos de fluxo de trabalho, é igual, é a mesma coisa. A gente faz igual ao waterfall, porém, em pedaços menores. É isso que a gente tem que tentar fazer. Então, sim, existe planejamento para uma sprint. Eu vou me comprometer no lista da sprint e daqui a duas, três semanas eu tenho que entregar tais coisas. Sabe? Não é uma coisa que, ah, eu vou decidir tudo na hora. Não, tem um planejamento. Tem a possibilidade de mudar no meio. Existe a possibilidade de mudar, existe ainda mais. A possibilidade de chegar no final da sprint e não ser aquilo que a gente queria ou de estar errado e você tem que voltar atrás. Só que você não voltou um ano atrás, não voltou seis meses atrás, voltou três semanas, voltou uma semana. Ou uma. Ou uma. Eu trabalhava lá, às vezes, que era de uma semana. É, mas o ponto de você voltar é para o desenvolvimento, tá? Agora é importante, deixa eu me separar muito a questão do desenvolvimento. O Scrum, realmente, ele é muito focado no desenvolvimento, na entrega. Realmente, está entregando valor. Eu gosto, às vezes, da ideia de você desconectar um pouco de ideia de sprint os teus estudos, os teus trabalhos. Porque pode ser que leve um pouco mais de tempo. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa de campo, né? Para quem trabalha com ágil, pode parecer um pouco de ilusão, mas dá para fazer. Você, olha, vou fazer aqui, vou levantar um... Um grande fítio que você não sabe o que tem dentro direito. Eu quero levantar informações sobre o que está ali dentro. Eu posso iniciar um trabalho de campo, de pesquisa, enquanto o projeto está desenvolvendo, está entregando as outras partes do produto. E eu posso iniciar aqui. Esse meu trabalho pode curar dois, três sprints, porque, assim, eu não vou comprometer entregar coisas dele. Você tem que ter, de certa forma, combinar com o seu time de documento, com o seu coordenador, que, olha, esse trabalho aqui é meu que está rodando em paralelo. Desapopular as coisas. É. E, assim, para você ganhar o cliente, ganhar o coordenador, basta dizer que, olha, eu estou reduzindo o risco que duas horas minhas aqui equivalem a, de repente, 130 horas do time de documento lá na frente. porque, se a gente fizer coisa errada, a gente está errado. Então, assim, deixa eu reduzir o risco aqui, que lá na frente a gente vai fazer a coisa certa. Mas, na vez, o que eu tenho é que o desenvolvedor começa a esperar de ti isso aí, começa a confiar mais, ele te elege como herói. assim, ah, por aqui que a gente vai, é, beleza. A gente vai virar um PO, na verdade, também. É, na verdade, uma abordagem muito comum é o design estar no time do próprio time. É, o planejamento. Exatamente. É, a gente falou muito aqui de a conversa do design com o desenvolvedor, a gente vai ver uma conversa com as coisas, mas tem também a conversa com o analista de negócio, com o PO, ou seja lá, qual seja o nome, né, que é o cara que faz aquela coisa mais de análise, que é pré-desenvolvimento, às vezes, até pré-trabalho do design mesmo, de tentar concretizar ideias, assim. E eu acho que essa conversa também é muito proveitosa, assim, eu vejo, inclusive, assim como eu falo que eu gosto de estar sentado lá com o cara desenvolvendo, eu gosto também de estar apareando com esse outro cara aí que é o analista de negócio que a gente está fazendo a interface com o cliente, né, em muitas e muitas empresas esse é o caso, né, ou recebendo demandas de renda, de apresentação, né, então, o Tanzo ali consegue trabalhar aquela ideia desde o começo, assim, então, consegue moldar ela mais do jeito designer, assim, ele pode ser o do cliente. É, também, o Carlos, inclusive, foi analista de negócio lá, né, o Carlos é um analista de negócio que eu trabalho, quer dizer, é um cara de UX, é um cara de UX, mas é um analista de negócio, então, isso é a prova de que as duas coisas têm que se integrar, para poder funcionar. Pois é, tem que ser, tem que fazer uma espécie de ponte, né, porque a empresa do meio de software é muito comum o papel do analista de requisitos, isso não está na, mais waterfall, né, no mundo ágil, fala-se muito do product owner, então, você já tem que, meio que, fazer essa mistura, assim, de papéis, e tentar ser a ponte do desenvolvimento, e tentar ser a ponte, e a outra parte, o cliente, porque o cliente, no final das contas, ele é um, às vezes, um projetista, tanto quanto você, a diferença é que ele está pagando, né, mas, às vezes, são só palpites que ele dá, então, até uma coisa que no mundo ágil, é, um pouco comum acontecer, esse erro, pessoal, não, vou fazer o que o cliente está mandando, ele é usuário, né, acho que você já deve ter percebido, pessoas confundindo, o papel do cliente, com o papel do usuário, então, são, lá, os meus, é, uma coisa que eu tenho que fazer diariamente, é, olha, são pessoas completamente diferentes, né, então, você tem que saber, fazer essa, como é que vocês trabalham, o versionamento, interfaces, numa, o versionamento, porque se não, é, aí, assim, você faz uma feature, e numa próxima feature, precisa, é, trabalhar uma, uma coisa nova, na feature, na próxima feature, uma coisa nova, de repente, você precisa voltar a uma sprint, você gera um desenhamento muito grande, uma documentação muito grande, como é que vocês trabalham, o versionamento, da, 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 O que você vai falar, porque a última coisa que eu falo, é, oi. Eu, vai, tu, é, tá bom? O versionamento, eu, eu, não sei se eu peguei bem a, 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 a questão, mas, o fato é que, as interfaces, elas, vão, eu, 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 vou, eu, 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 A medida é que o corpo tem algum tipo de feedback e faz com que o corpo tenha que mudar aquilo. O que pode acontecer é, assim, você gerou, de repente, alguma documentação, o ideal é que seja o mais leve possível, né, mas tem alguma documentação, na hora de implementar, o pessoal viu que aquilo não era possível e vai ter que fazer diferente. Aí você tem que se perguntar, ah, vou ter que agora refazer toda a documentação, todo o meu white frame, por exemplo. Depende da sua equipe, né, você pode, enfim, acordar que a gente só vai mudar esse botão de lugar, eu não vou refazer a dela, pode você mesmo mudar aí. Se for o caso de usar user story, né, pode ser mudar um critério de receitação, né, alguma coisa assim que pode ser textual mesmo. Agora, se você tem, assim, equipes distribuídas, né, que são distantes talvez, aí você tem que reforçar um pouco mais a documentação, como é que tu tá atrás e refazer as coisas. Vai depender um pouco do seu contexto aí. na minha experiência, vai depender do tipo de mudança. Essa mudança é menor, não é nada muito estrutural, assim, como é que se passa e a gente acorda e entende que não é preciso atualizar a documentação. O que eu acho que às vezes acontece muito é que a gente usa a documentação e vira refém da documentação. A gente não pode trabalhar a favor da documentação. Teve uma mudança. Vamos mudar toda a documentação direitinho, é o treino, o design final. A documentação tem que trabalhar o nosso favor, né. Só pra... Uma forma de comunicar entre o time, entre o desenvolvedor, entre o PO, entre o design, e entre todas as esferas do time de equipe. Naquele momento. Naquele momento, exatamente. Chegou um momento, aquilo é que é espertável, assim. Chegou um momento e aquilo deixa de ser importante. A gente não precisa ficar alimentando aquilo, senão não faz sentido. E acho que esse talvez seja até um outro mito, né. Que... Metodologias ágeas não têm documentação. Não é isso. Eu acho que é um pouco disso aí. Deixar de ser refém dela. Deixar de dar tamanha importância para ela que a gente tem que ficar atualizando sempre, enfim. Fazendo essa... Esse opteixo constante. Perdão. Não sei se está dentro da pergunta. Há várias perguntas. Há ele, depois ele, depois ele... Não sei em que ordem... Ele... Em que ordem querem fazer? Tu pergunta segue sendo relevante? Sim. Bem. Osea, a gente que se queria ir, já se foi. Osea, que temos todo o tempo do mundo. É 1 menos 20. A la 1 empieza o almoço. Tengo descuentos para todos para o almoço. Asi que, a la 1, faltan 20 minutos. É, tudo bem? Não é mais? É... Me pergunta... Vai muito valente, depois do... Inferno da PPP. É... 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 Eu queria saber... Mais coisas que se passam. O que vocês passam em promessoração, em diversão. E... Avalando em pegar a aula para o cliente. Exempira o que você se informa em isso. A... O que isso é valorizado... O que isso é valorizado já... O primeiro, depende dos projetos, Eu já trabalhei em projetos bem de estilo, eu já trabalhei em projetos, Carlos também tem essa experiência com provas de conceito, esse é um protótipo para testar uma nova tecnologia. E esse projeto não vai entrar no mercado, só para ver se a tecnologia funciona. Bom, desse ponto de vista a gente não tem, na verdade, muito feedback do usuário, porque não é um produto que está no mercado, a gente tem umas peças mais internas, são coisas muito específicas, e outros produtos que, de fato, estão disponíveis para o público. Enfim, tem diversas métricas, né, desde o número de download, como é que está o número de visitas nas páginas, afetabilidade, em termos de permanência, testes de usabilidade, saber em projetos, né, que as pessoas estão entendendo... Enfim, tem uma série de métricas que são bem convencionais, acho que para qualquer... Tem um texto bem interessante sobre o mercado atual, o Medium, onde eles falam assim, construir métricas, as suas métricas de UX. E eles falavam que a métrica de UX deles é o tempo de leitura. O maior tempo de leitura, mais bem sucedido. O melhor tempo de permanência no mesmo artigo. Então, mais tempo de leitura. E a pessoa pode entrar, ficar 30 segundos, ou 1 minuto, ou 2 minutos, se ela ficar 30 segundos, provavelmente ela não lê o texto. Então, isso é a métrica de fracasso deles, né. A métrica de sucesso é a pessoa realmente ler o texto que é de 3 minutos ou de 4 minutos. Então, cada um acaba tendo que mudar a sua métrica de sucesso em termos de UX. E esse ponto que eu colocasse é muito importante. Já passamos a... Porque muitas vezes a gente vê que as equipes, elas estão preocupadas muito mais com métricas internas do que externas, né. Eu digo, preocupadas assim, ah, nós estamos entregando tantas features em tanto tempo, nós estamos no prazo e só olham pra dentro, né. E não tão, justamente, tendo pra fora. Pra ver se as pessoas, de fato, tão mostrando, né. Utilizando tudo. Também o nosso papel é esse, né. De ajudar a definir essas métricas, né. E fazer com que todo mundo contribua com essas métricas e, enfim... Faço muito isso, né. Toda semana a gente tem um aplicativo no bar. Eu vou lá e vejo os comentários, né. E mando, assim, por e-mail pro pessoal, né. Porque, sei lá, não é todo mundo que tem esse hábito que tá olhando. Então, se alguém pega e faz isso. Pra saber, assim, ah, existem pessoas que usam vários produtos. Então, olha, não é só... Enfim... Pode olhar pros números pro Analytics, por exemplo, que é uma plataforma cheia de números e não enxergar muita coisa. Pode, geralmente, né, como o Pedro fez, transformar aquilo numa métrica. Válida pro produto que estão recomendo. Não, aqui está agora. Eu tenho uma pergunta com respeito a... Como foi esse cambio, essa mutação, de colocar mais com PMI ou CRU, nos primeiros projetos, a parte da Agile? Como foi esse cambio? Qual é essa clave que vocês diriam? Que nós estamos em um mix dessas coisas, que nós estamos trabalhando com PMI, trabalhando com PMI, para o que é o desenvolvimento, um teste unidade. Qual é esse trabalho que se trabalha a partir do desenvolvimento. Se trata a partir do teste, e não a partir da lógica do negócio. Mas nós encontramos como, às vezes, uma estrutura lenta no desenvolvimento, um sentido burocrático, muita argumentação, muita requerimento, o que é o que é o que é a condição, e o que é o que é o que é o que é? benigre! retrouva a 01 concorrendo da울, com condição de desemprestacidade. Como eu posso ir na sede? Olha, vai parar a imagem, que isso eu faço. Posso começar com uma coisa rápida, e dizer que, nenhuma coisa não mata outra, e também a questão do temico que falou. Questão de gestão de expectativa, com tech models, e todas as áreas gestão de tempo, todas as pais, E assim, no nosso caso, o fato de vocês inserem a preocupação com uma espécie de usuário e sobre as técnicas, como a prototipação rápida, etc., ajudou bastante na migração do modelo mais cascada, vista para o modelo ágil, porque eles são meio que naturalmente anexados no ângulo. Então, se você chega a uma técnica de prototipação ágil, colaborativa dentro do tipo como design studio, você está sendo ágil. Você está meio que levantando requisitos, elaborando a solução e pode fazer uma validação rápida logo em seguida. E isso é meio que o ponto. É algo que vem da área de UX, prototipação, de certa forma, você pode dizer isso. E ajuda bastante na concepção da metodologia ágil, na adoção. Então, quando você insere artefatos visuais e colaborativos, acredito que atende as duas áreas. Eu diria isso, é fazer algo visual de forma colaborativa. E prototipação, na minha experiência, é uma das coisas que mais tem dado resultado. Junta o time, faz um design studio, faz uma validação rápido depois. O pessoal, geralmente, os desenvolvedores adoram um design studio. Ah, mas eu não sei desenhar. Depende, você sabe desenhar um sol com cor. Sei. Ah, beleza. Vem, pode vir. E outra coisa, né? E é o mesmo desafio que o UX. Ser prototipo. As pessoas vão me... Ah, prototipo. Dificilmente, dependendo do ambiente, se a empresa não tem cultura, vai te pedir um teste de utilizabilidade. Você é que tem que propor, vender esse valor e fazer as pessoas participarem. Então, uma coisa, isso é um clássico, né? Quando você chama pessoas de negócio, desenvolvimento, ou os stakeholders, pra assistir sessões de teste de utilizabilidade, aí eles veem o valor, enxergam. Nossa, cara, que bacana isso. O que a gente não fez antes? Então, esse tipo de coisa, a questão da prototipação, chamar o pessoal pra prototipar, como o Carlos falou, esse tipo de coisa que ajuda na mudança. Mas tem que haver uma proatividade do designer. Porque, dificilmente, as pessoas vão pedir que você faça isso. Bom, vai variar bastante do projeto e do produto. Geralmente, a gente consegue, quando o perfil do usuário está dentro da sua empresa também, por exemplo, pessoas naquela faixa etária, com aquele background tecnológico, etc. Se você tem isso dentro da sua empresa, é legal você ir com uma faixa, assim, com um protótipo debaixo do braço, ou então, no notebook, no ambiente da pessoa, na baia da pessoa, faz lá com ela mesmo. A gente tem conseguido muito êxito nisso. Dentro da própria empresa, a gente tem um projeto. Exato. Porque alguns projetos, geralmente, a maioria, inclusive, enfrentam problemas de privacidade, de confidencialidade. Você não pode sair com isso. É, no final do projeto, a gente tem que fazer isso. O projeto é, é legal, chegar a funcionar em outra área. Isso. Exato. Exato. Mas, no final, você tem um projeto. Você tem até um usuário mínimo final, não está? Exato. Aí, você pode começar, realmente, a pensar em estratégias de, por exemplo, a, se for algo aberto, se for algo aberto, você pode usar aqueles sites, aqueles serviços como user testing, você pode usar testes de habilidade de remoto. O importante é que te dê resultados, digamos, rapidamente. Então, a demanda, uma, duas, três semanas, porque aí começam a ficar, digamos, as pessoas, os stakeholders, né, os patrocinadores, começam a olhar pra você, assim, assim, você tá dando um custo alto. Se você chega com um resultado rápido, né? Às vezes, já aconteceu, tem que testar um aplicativo com o familiar mesmo, assim, tem um protótipo, né, vários serviços, como aqui, como Pronto I.O., Fluid UI, eles permitem você fazer protótipos navegáveis, acessar a via web a partir do seu dispositivo. Levei pra casa, olha, testei aí, aí, né, brincando, olha, levei em busca e já consegui pegar o processo. Então, é algo, realmente, pra cada situação, você tem que ver o que te traz resultados mais rápido. Não tem regra, não, é, cada projeto é uma situação diferente. É uma pergunta. Eu tenho uma situação na minha empresa, que é uma coisa assim, é, na fase de descrição do que é um produto, o trabalho com a empresa faz consultoria, então, faz abrir ativos pra outras empresas. Então, sempre tem a fase de descobrir o que que precisa ser feito. E na Na minha empresa, ela envia a minha cultura de enviar pelo menos um personagem do X pra ajudar nesse processo de descobrir o que é o produto. Só que eu tenho visto muito de como você apresenta aqui no Tim Lago, que dá as formas com os meus inimigos, que você dá as caras do X, eu vejo muito que é esperado como um documento de visão e de proposta um wide frame, que eu, pessoalmente, também escreverei aqui mais tarde. Quer saber se vocês passaram por alguma situação dessa? O seu último artefato, um especialista de o X poderia fornecer nessa etapa do processo dessa entrevista? Acho que isso é o grande dilema que o todo designer vive, né? Só posso contar uma historinha rápida? Já passei por uma história onde eu recebia aquela pressão, que eu acho que é bem natural do cara chegar na interface polida, né? Interface bem acabada, assim. E aí eu lembro que, sei lá, por algum motivo, estava difícil de conversar com esses stakeholders, assim, mais interessados, assim, que estavam mais profissionais nesse sentido, assim, e eu acabei desenvolvendo lá a interface polida depois. Eu me lembro que eu cheguei numa reunião pra apresentar isso, né? E quem trabalha com isso deve saber, assim, que, pô, quase todo cliente, né, 100% quer isso, né? E eu mostrei a interface desse jeito, assim, e o cara deu dois passos atrás, porque não era aquilo que ele esperava. Então, uma única vez, assim, me pareceu até curioso, assim, o cara realmente, ou seja, além ainda do Airframe, mais definido que o Airframe, assim, o cara, não, não, a gente não podia ter chego ainda desse ponto ainda, sabe? Porque o cara, por dizer assim, como que se ofendeu por a gente ter ido, né, Direto pra solução? Direto pra solução. Direto pra solução, né? Mas, normalmente, quem é cliente que tá interessado quer ir direto pra solução mesmo, e não quer definir, às vezes, o problema que ainda tá pouco claro, assim. É, essa me diz que é um pouco curioso, mas eu passei por isso, assim, sabe? O cara dizia, não, a gente acabou voltando um passo atrás pra fazer coleta de referências, fazer efetimark, fazer mood board, uma coisa assim, totalmente, assim, descoberta, ao invés de realmente entrar na solução. É, o que você tem que tentar fazer é tentar diagnosticar qual é o problema, e focar, focar nisso. Sempre vai ter a pressão de já querer o resultado, querer ir direto pra solução. Ou o cliente não sabe muito bem o que ele quer, mas ele já chega pra você e diz, não, mas eu quero tal coisa. Ele deslumbra uma solução e a gente pede aquilo. Cabe a nós, designers, né, falar... No caso, foi o contrário com o Thiago, né, disse, não, para um pouco, vamos tentar entender qual é o seu problema, e aí, baseado no problema, a gente vai tentar sugerir soluções. Mas, enfim, não tem uma maneira única de se fazer isso, né, e nem... Mas é, você tem que tentar entender o problema. Quero cinco minutos. Podemos seguir em esta dinâmica, não é problema. E aí, quem te quer alguma pergunta? Comente? Na verdade, eu queria só comentar sobre essa questão que você falou dos testes Agri e tudo mais. Uma coisa que a gente tem usado lá bastante é uma técnica de design sprint, que é, na verdade, um método Agri que foi formatado pelo Google, que visa, basicamente, resolver um problema de design dentro de uma semana. Então, a gente tem ali no primeiro... Aí, normalmente, o time completo, né, todos, inclusive, desenvolvedores juntos. No primeiro dia, existe uma imersão em que a gente passa o dia inteiro só estudando quais são esses problemas e imergindo naquele problema. O segundo dia é... A gente chama de... Como é que fala? Que a gente vai gerar ideias, né? A gente vai gerar ideias em cima disso que foi levantado. No terceiro dia, a gente fecha essas ideias e já prototipa. No quarto dia, a gente testa tudo isso aí de uma forma ágil. E, normalmente, a gente usa ferramentas. Como você falou, a forma mais ágil é de usar ferramentas mesmo, com o mundo intertesting. Tem uma nacional, Red Floripa, que é a Testa Isso, que eu acho bem legal também. E, inclusive, a gente tem feito até teste via WhatsApp, mas sem custo nenhum. Inclusive, quando a gente tá falando de aplicativo, a gente monta as telas ali, eu recuto algumas pessoas, coloca dentro de um grupo todo mundo pra ter uma discussão inicial, em que todo mundo fala e todo mundo contribui. E, num segundo momento, quando a gente quer opiniões mais pessoais, a gente coloca cada um na conversa separada, manda até ela no WhatsApp mesmo, faz algumas perguntas pro professor o que ela clicaria, onde ela não clicaria, o que ela entendeu aquilo ali. É uma forma rápida da gente testar coisas pequenas, sem custo nenhum nesse caso. E, acho que pode funcionar pra vocês também. Eu só tenho uma pergunta. O Testa Isso é uma atenção grátis de uso. Ele é fácil. Mas é fácil. Não sei, mas... Eu queria saber se é... O mais legal é tu ter o contato quando tu tá fazendo o teste com o teu usuário, que ele entende o que tiver. Tu vai gravar? Eu não sei. Eu queria saber se é tão... Tão importante quanto... O que que é isso? Se isso é tão válido quanto o teu usuário contigo ali, sabe? São estratégias diferentes, né? O Remote Usability Testing, você vai geralmente em busca de algumas coisas. E o teste presencial, você pode já dar em consideração outras. Por exemplo, no teste presencial, se você tá trazendo alguém para dentro do laboratório, o fato de ela estar dentro do laboratório, vai influenciar em alguma coisa, né? Então, você já tem que estar com isso em mente. Já o Remote, você já sabe que ela pode estar no ambiente natural dela. Casa mesmo. Então, ela tá mais relaxada. Porém, você não vai ter todos os, digamos assim, toda aquela By Language, né? Talvez você vai ter todos os insights que você quisesse. Então, o ideal é você tentar pegar o melhor de cada técnico. Digamos assim, né? Não tem técnica perfeita. Não tem técnica perfeita. Agora, é melhor que você. Exatamente. É o melhor. Então, você faz o produto, né? E o síncrono e o assíncrono, né? Exato. E o Remote, o síncrono e o assíncrono. É que depois de gravar, vai testar lá em um período de uma hora, mais ou menos é bem rápido, assim. Mas... Não vai estar acompanhando o meu vídeo. Eu já usei o User Testing. É bem interessante. Tinha algumas limitações pra uma plataforma que era... Ela era em português e era de um público de usuários no Brasil. E o User Testing só tem público nos Estados Unidos, no Canadá e no Reino Unido. Só em inglês. Eu fiz uma tradução, tive que adaptar as tarefas pra fazer sentido pro cara que era o nosso melhor ou o que quer que seja, assim. Então tem essa limitação. Aí tem o testar isso que é, enfim, que é a versão brasileira que daí elimina esse problema. Que eu não usei ainda, mas... Assim, você deve analisar o nosso encontro. Seu vídeo não faz a sua mão. Seu vídeo não é cunha. É, tão ótimo. Obrigado.